Venha participar conosco do encontro do esporte náutico que mais cresce no Brasil e no mundo, o stand-up. Essa é a grande oportunidade de você conhecer esse maravilhoso esporte. Você poderá fazer, sua esposa, seu filho, enfim, é um esporte absolutamente aberto. Todos têm condição de participar. Convido vocês a participar junto com a gente no dia 3 e 4 de maio na Praia de Candeias, em frente à Antiga Candelária. Presta atenção, não se esqueça. Dia 3 e 4 de maio, Praia de Candeias, em frente à Antiga Candelária. Começando às 10, indo até às 16 horas. O horário da maré está perfeito. Venha e participe com a gente. Conheça o stand-up. O horário da maré está perfeito.